Competições para premiar quem conseguisse comer a maior quantidade de melancias e ainda a do produtor que apresentasse a mais pesada unidade da fruta produzida no município, foram parte das atividades que marcaram a 12ª festa da melancia de Jatobá do Piauí. Evento que contou ainda com uma tarefa de escultura culinária decorativa em que a matéria-prima também foram as melancias produzidas na região. E pratos como doces, geleias, licores, paçocas, cocadas, brigadeiros, sorvetes e o suco, todos produzidos usando como carro-chefe nas receitas a melancia, estiveram expostos para degustação, através do resultado de cursos culinários ofertados aos moradores de Jatobá do Piauí. O segredo, em primeiro lugar, é a gente ter a matéria-prima, que é a melancia, né? E o outro é ter uma equipe boa, né? Muitos alunos que estejam preparados para aprender, fazer os produtos. Palestras para a apresentação de novas tecnologias de produção de melancias estiveram na pauta do evento, através de exposições de pesquisadores de várias entidades. A primeira visita que nós fizemos foi em março de 2015, no levantamento de informações primárias, para a partir daí a gente começar a montar um quebra-cabeça, no sentido de nos revelar o que é problema, as causas desse problema e as intervenções que iam de vir. Essa área da zona rural de Jatobá do Piauí, que nós estamos agora, tem um hectare e meio. Aqui está sendo produzido de maneira consorciada o milho e a melancia. E a novidade é que está sendo trabalhada a questão da irrigação, aliada ao cultivo orgânico. No caso da irrigação, você tem praticamente assegurado a sua cultura para essa finalidade que é a sua produção. A partir de um conjunto de práticas agroecológicas que vamos buscar fazer com que as áreas de produção se tornem mais equilibradas e fazendo o uso mínimo possível de insumos externos. A produção de melancias em Jatobá do Piauí, ano passado, sofreu com pragas, atingindo uma média de apenas 25 toneladas por hectare. Mas a meta dos 400 pequenos agricultores cadastrados na produção do produto na região, junto ao poder público, é fazer crescer em 50% a safra que agora ganha o apoio da irrigação e tecnologia orgânica. Nós estamos aqui buscando, ou seja, técnicos que possam falar das doenças da mosca, como é que se corrige isso, como é se é rotatividade de plantio, ou se é produtos químicos, ou seja, são esses incentivos que a Assembleia sempre tem. Essa palestra aqui, eles vão mostrar o diagnóstico que já foi feito e ali ele já tem o nome de cada praga. Então o que eles querem? Fazer um controle rigoroso na questão também dos produtos que é colocado na melancia. Agotóxicos. Agotóxicos. Então eles querem, que eles estão fazendo, os agricultores, muito irregular. Então eles querem fazer um acompanhamento para que isso possa ser feito na medida certa.